Olá, tudo bem com você? Então, estou aqui na clínica, agenda lá, começando o dia e eu resolvi passar para você aqui no nosso canal, no Sou Fisioterapeuta, o que eu mais atendo aqui de acidentes domiciliares? Interessante, então eu fiz um vídeo muito simples, mas que ele será muito esclarecedor para você. Eu fiz uma lista com oito situações que mais atendo aqui na clínica com lesões do sistema músculo esquelético, fraturas, entosses, contusões e estiramento muscular por problemas domiciliares. Então, vem comigo, assiste até o finalzinho desse vídeo, é um vídeo muito simples, mas que irá você, profissional, você, paciente, a entender o que acontece no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, na nossa prática clínica. Então, vem comigo, não perca esse vídeo até o final. Dr. Blai Rosa, canal Sou Fisioterapeuta. Preste atenção. A primeira situação que eu tenho muito aqui atendido é o piso molhado. O paciente escorrega, principalmente idoso ou até mesmo mais novo, cai, fratura, faz uma entorce de tornozelo, entorce de joelho, bate com as costas no chão, uma contusão séria de lombar, de cabeça, de cervical, de ombro, de cotovelo, de mão, de punho. Então, o piso escorregadio é uma das situações que mais acontecem. Uma outra situação que acontece muito são superfícies pontiagudas. As superfícies pontiagudas, elas também lesionam muito. Contusões, cortes importantes, quedas, bateu. Então, eu digo de mesa, de pia, de cozinha, de tudo que é pontudo e machuca o paciente. Então, presta atenção como é importante você entender isso. Uma outra causa que leva a muitas lesões, principalmente do sistema axial, eu digo coluna, principalmente a lombar, má postura no sofá, numa cadeira inadequada, num colchão inadequado. Isso, eu vou... Que você entenda que a importância de você que fica um período prolongado, e numa determinada poltrona, numa cadeira, levará a problemas nas suas articulações, na sua musculatura, na sua estrutura neuromuscular. Uma outra situação é o colchão e travesseiro inadequado. Nossa, quantas lesões. Quantas lesões a gente recebe aqui. Principalmente cervical e lombar. Nossa, é muita coisa. Vem comigo que ainda tem mais coisa. Banheiro. Banheiro. Nossa. Banheiro. No box, piso escorregadio, sem tapete antiderrapante, sem apoio de mão. Então, muitos acidentes, principalmente com idosos dentro do banheiro. Recebo muito fratura, entosse, contusões. Uma outra causa, serviços domiciliares. Vai trocar uma lâmpada sem uma superfície de apoio, ou seja, uma escada adequada. Bota uma cadeira qualquer, cai, fratura, faz uma entosse, uma contusão importante. Então, uma outra causa. Tapetes. Tapetes, passadeiras. Tropeçou, fratura, cai com fratura de colis, fratura de cotovelo. Luchação de ombro. Fraturas, entosses. Importante demais. Uma das... A última causa, a oitava causa, que eu observo muito, é escada. Casas de dois pavimentos. Escadas sem corrimão. Tropeça, cai. Outra coisa, na escada, é quando o degrau não tem aqueles 20 centímetros. É um degrau muito estreito. Então, o paciente vem com um pezinho de lado assim, faz uma entosse e se machuca. Então, presta atenção nessas dicas básicas e simples que te passei. É importante que você entenda que você se machuca dentro da sua casa. Então, foram as dicas para você, fisioterapeuta, acolher a história correta e você, paciente, se proteger. Espero que você tenha gostado. Dr. Blay Rosa, canal Sou Fisioterapeuta. Foram dicas interessantes. Vem comigo e aguarde os nossos próximos vídeos. Tchau!